O Ministério da Saúde lança o livro Plano Estrategia Saúde Matan para o período TINANDRIHUNRUA-RUANULO ou TINANDRIHUNRUA-LIMANULO Plano Estrategia NEC elimina a emoção de eficiência matan para resistir o número A A foi em cerimônia despedida do representante da Organização Mundial da Saúde Raza Spandaf Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Belo Acompanhe o Vice-Ministro Saúde Bonifácio Moucoli dos Reis lança o livro Plano Estrategia Saúde Matan o CIPRIUDO TINANDRIHUNRUA-RUANULO TINANDRIHUNRUA-LIMANULO Debe concentra a barreira do São Número EMA o deficiência matan o número A Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Belo Hateten Atividade Matan Lau Hela Maibê Precisa Plano F recaudera em força di 300 A atividade é a capacitação, a atividade é o hospital, mas também precisa ter um plano. Então o plano é a força de implementação, a atividade é o hospital, serviços do município, centro de saúde e posto de saúde. A atividade é o serviço, a capacitação, a formação, a retenção pessoal e o hospital. O enfermeiro, o médico prepara, se é pronto para a escola, o plano estratégico é claro quando a capacitação mostra. Chefe do Departamento de Controlo, Doença, Ministério da Saúde, Frederico Alves dos Santos, informa. O ministro da Saúde, cuidar de saúde e posto de saúde, cuidar de saúde, cuidar de saúde e comparação. O plano ainda não é o foco, a intervenção, o objetivo geral é reduzir a deficiência mata, a causa da deficiência mata e o número de deficiências mata é quase que o número de deficiências mata é boa. Então, a estima é quase que 157 mil problemas mata no Timor-Leste. A Organização Saúde Mundial continua apoia o plano estratégico, mas que a missão remata ona e a Timor-Leste. Inês das Dores, Domingos de Deus, Bá, Ertatele.